Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, tipicamente de coelhinho, porque hoje nós temos uma receita muito gostosa, muito saborosa e o melhor de tudo, ela é fit. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim a Páscoa é uma tortura, por quê? Porque eu sou daquelas pessoas que eu gosto de presentear todo mundo, sabe? E vamos combinar, né gente? Cada dia, cada Páscoa que passa, os ovos estão mais caros. Eu particularmente acho o fim do mundo, você pagar 70, 80 reais de um ovo, sendo que ele tem menos gramas que muitas vezes uma barra de chocolate. Uma saída fácil, pra você que também é como eu, gosta de dar vários presentes para os familiares e amigos, é fazer em casa o ovo. Porque todo mundo tem um pouco de preconceito, né? Ah, eu vou fazer em casa, vai ficar ruim, vai ficar não sei o que, não vai ficar igual, a comprar pronto. Não, mentira gente, vai ficar bom sim. E daí pensando nas amigas, que também estão de dieta e que não querem jacar total nessa Páscoa, eu resolvi fazer aqui uma versão de ovo miniatura fit. O que que é o ovo fit? O ovo fit, gente, principalmente ele não vai chocolate branco, porque o chocolate branco é praticamente gordura, né? É o que mais engorda. Ele vai, a base dele é chocolate amargo, né? Que é um chocolate mais saudável e dentro então a gente vai colocar algum cereal, uma amêndoa, enfim, coisas saudáveis. Mas não é só quem está de dieta que vai gostar de ganhar esse ovo. Todo mundo vai gostar, porque ele é fit, porque ele engorda menos, né? Ele é um pouco mais saudável, mas todo mundo vai gostar. Por exemplo, quem que não gosta de amêndoas? Bom, então vamos para a receita. Eu amo Kinder Ovo, eu acho muito gostoso e o melhor de tudo é sempre a surpresa, né? Porque a gente fica naquela curiosidade, balança, ah, o que será que tem? Será que tem uma chave, uma casa na praia? Só que não, né? Então a minha brilhante ideia veio por quê? Porque essa semana eu ganhei um Kinder, né? Desses que vem com a colherzinha para comer dentro. E ele tem essa embalagem durinha. E eu pensei, será que se eu derreter o chocolate e usar essa casquinha de molde, será que dá certo? O resultado foi que sim, deu certo. Como vocês podem ver, já tem uma casquinha de ovinho aqui que eu fiz e deu muito certo. Uma opção para vocês usarem de forminha é esse mesmo, né? Comprar um Kinder, daí você vai ser obrigado a comer o Kinder, mas tudo bem, né? Porque depois vai ser muito útil a casquinha. Ou então, né gente, o mais acessível também é comprar as forminhas. Essa aqui, ela é a menor que tem, então é um ovinho super pequeno, praticamente do tamanho do Kinder Ovo, né? Esse ainda é um pouco menor. Mas fica a critério de vocês quiserem fazer maior, obviamente comprem uma forminha maior. A parte do chocolate é importante. É importante que seja amargo ou meio amargo. Aqui eu tenho uma barra de 1kg, né? Claro que aqui não tem 1kg, porque eu já usei. Então essa aqui é amarga. E aqui eu tenho uma outra opção, que ela é em gotas, né? Que ela derrete um pouco mais fácil. E esse aqui, então, é meio amargo. Muito importante, gente, essa receita fit, eu vou colocar um pouquinho de essência de rum. Então, para dar um gostinho a mais, porque a gente sabe que o chocolate é amargo, ele é bem amargo, né? Então um pouquinho só de essência de rum vai transformar o gosto do chocolate, tá? E aí, gente, o recheio fica a critério de vocês. Eu separei aqui o quê? Uva passa, amêndoas drageadas com cobertura. E essa aqui, ela é interessante porque ela é coloridinha, né? Então vai ficar super legal, assim, na hora que a pessoa abrir e ver que a surpresa é colorida. Eu tenho aqui avelãs. Eu também comprei aqui amendoim salgado. Por que não, né? Eu deveria ter colocado aquele amendoimzinho já com açúcar, né? Mas eu olhei para esse aqui salgado e eu disse, vamos tentar, né? Porque, afinal, o chocolate é amargo e talvez fique bom. Não sei. Vamos ver, né? Não pode faltar castanha do Pará. A castanha, inclusive, ela sempre esteve na minha dieta, né? Porque ela é oleaginosa e, além dela dar saciedade, ela tem ômega 13. Então é muito bom para a nossa saúde. Mas é óbvio que você não precisa seguir totalmente essa linha fit, 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 né? Então você pode, sim, colocar chocolate dentro. Então eu comprei confetes aqui, né? Que são só chocolates e que são coloridinhas, também fica bonitinho. Para enfeitar, gente, então eu comprei aqui celufane, transparente e fitinhas mimosas. Então vamos lá para o passo a passo. Bom, eu vou começar picando o chocolate, então, para nós poder levar para o micro-ondas e derreter. Agora que o chocolate está picado, então a gente vai levar por 30 segundos no micro-ondas, tirar, mexer e depois colocar um pouquinho mais até que ele derreta completo. Bom, eu acabei de tirar do micro-ondas e, ó, ele está super derretidinho. Então agora eu vou colocar um pouquinho da essência de rum, tá? Mais ou menos uma colherinha de chá, tá? Para não ficar muito, muito forte. Aí você vai mexer e se você ver que ele empedrar, aí você coloca mais 10 segundos no micro-ondas. Então agora está pronto o chocolate. Eu acabei que eu demorei demais, ele já está quase frio. Então quando vocês tirarem do micro-ondas, vocês já vêm fazer isso para ele estar bem molinho, tá? Então ele começou a endurecer agora, mas eu vou fazer rapidinho aqui. Então eu vou botar aqui nas forminhas. Eu falei para vocês que eu ia acabar usando também a forminha do Kinder e vamos colocar. Só que aqui, então, na verdade, você vai ter que espalhar, né? Então coloca aqui e com a própria colher, então, você espalha. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Ó. Pronto. Olha ali que bonitinha. O Kinder aqui, ó, já está prontinho, tá? Bom, meus amores, então agora depois de ter ficado, ó, mais de meia hora na geladeira, depois de ter ficado um bom pouco na geladeira, então, os lovinhos estão prontos. Eu informei os outros, mas para não ficar um vídeo muito longo, né, não tem a necessidade de eu fazer tudo aqui para vocês. Então eu vou fazer esse aqui, que é o molde bem do Kinder Ovo, tá? Então aqui o que eu vou colocar? A nossa surpresa, né? E surpresa fit. Olha só que delícia. Então eu coloquei aqui uma castanha do Pará, vou colocar duas avelãs, duas amêndoas drageadas, duas, três uva passa. Você vai me perguntar, sabe como é que eu vou fechar? Com a ajuda de uma colher de tamanho maior, tá? Se é o ovo maior, aí o que você pode fazer? Pegar o fundo de uma panela, esquentar e colocar aqui. Aí, então, eu vou colocar tudo em um lado só e vou esquentar a bordinha. Ó, aí você segura um pouquinho. Bom, e agora para embalar, então, é a parte mais fácil que tem, né? É só colocar, então, o papel, né, colocar o nosso Kinder Surpresa Fit no meio e a gente vai embalar, cada um embala do jeito que preferir, né? Eu vou pegar um celufone transparente, que eu queria que a pessoa visse que era um ovinho, né? Fofinho! E é isso aí, gente! E o nosso ovinho, então, ficou assim. Olha só que bonitinho! Esse aqui, então, eu fiz como molde do próprio Kinder. Ficou muito bonitinho, tá? E, ó, se você chacoalhar... Você vai ver que tem surpresinha dentro! Só que o melhor de tudo, gente, é que essa aqui é uma versão muito mais barata do Kinder, né? Porque, apesar de você pagar caro a amêndoa, a castanha, a avelã, tudo, mas é algo que rende muito, né? Então, eu coloquei uma amêndoa aqui dentro, sabe? Então, apesar de você pagar caro pelos ingredientes, você vai conseguir fazer muito mais, né? Então, com o valor que você pagaria um ovo recheado, né, com surpresa, com alguma coisa dentro, pode fazer vários, né? Em vez de presentear só uma pessoa, então, você pode estar presenteando muitas outras, né? Sem falar, gente, que o presente que é feito por nós mesmos, ele acaba que ele tem um valor muito maior do que simplesmente você vai comprar um promo. Então, a dica foi essa aí. Eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Não foi, assim, uma receita extraordinária, mas é mais pra passar uma ideia pra vocês, né? Se vocês têm algum amigo, ou pra vocês mesmos, né? Se vocês quiserem fazer um ovinho de Páscoa pro filho, pra filha, que tá de dieta, enfim... Eu acho que essa aqui é uma forma maneira, né? É uma forma bacana de você presentear a pessoa e ainda dar algo mais saudável. Então, é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa dica aqui. Me contem aqui embaixo, nos comentários, como é que é o jeito que vocês preparam o ovo, né? Vocês viram que eu não temperei, nem nada. Eu faço de um modo muito caseiro, né? Do modo que minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou. Então, é tudo muito caseiro. E eu já quero aproveitar e desejar uma feliz Páscoa pra todos vocês, que comam muita gostosura, que vibrem muito e que, acima de tudo, sejam felizes nessa data, né? Comemorem com a família e com pessoas que vocês amam. Então, é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram, já sabem, né? Clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no meu canal e não perca os próximos vídeos. Um mega beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!